Tem bastante. Você passou por um momento muito delicado, né, mama, de saúde. E que o Brasil tá morando por você. Então, eu ia fazer a minha bariátrica. Eu tava lá no Fofocalizando, eu falei, vou ficar uns dias de férias, eu vou fazer a bariátrica, porque quando eu voltar, eu vou voltar. Pra ficar sentada mesmo. E eu fui fazer a endoscopia. No que eu fui fazer a endoscopia, o médico mandou me chamar. Eu falei, mas vai. Por que ele já não disse no telefone? Falei pro Tiago, que o Tiago é meu assessor. Não, mas ele quer que você vá lá, ele quer que você vá lá e tal. Aí, eu sentei assim, ele falou, olha, vamos fazer os exames, fiz os exames. Olha, esse exame aqui tá ótimo, esse aqui tá bom, esse aqui. E a última parte, a última parte. Mas esse aqui deu um problema. Aí, eu olhei bem pra cara dele, meu anjo da guarda, que é bem poderoso. Aí, eu perguntei pra ele assim, doutor, é câncer? Ele falou, é. Nossa. Eu falei, benigno ou maligno? Ele falou, maligno. Aí, eu falei, e como está? Está em metástase? Ele falou, não. Ele está com dois milímetros, eu sei que era dois centímetros. Era um câncer de dois centímetros no esôfago. A gente vai ter que operar e tal, a gente vai operar isso e tal. E eu falei, tá bom, então vamos operar. Vamos, vamos. Já me manda pro médico, eu vou lá pro médico. Eu fui. Eu fiquei meia hora. Mas foi meia horinha que eu fiquei down. Eu falei, agora eu morro. Sabe quando dá aquela coisa, câncer é câncer. E eu tenho um histórico na família muito forte de câncer. Minha avó morreu de câncer. Minha mãe morreu de câncer. Minha irmã morreu de câncer. Minha madrinha morreu de câncer. Era todo mundo da família. Então, o câncer está presente na família. E eu, por exemplo, não tenho medo de falar a palavra câncer. Porque câncer é uma doença só. E aí fizemos, fomos fazer a endoscopia. Na endoscopia, fomos fazer a... Tiramos o... Fizemos aquela... Fizemos todos os exames necessários. Eles cortaram. Em vez dos dois, eles cortaram seis centímetros. E aí eu... Então, extirparam tudo o que eu tinha lá. Porque eu não tinha mais nenhum outro lugar. Só lá. E só aquele pedaço. E aí tiraram. Aí eu fui durante algumas duas, três semanas. Tenteando. E falei assim, agora nós vamos fazer uma operação em você. Que a gente vai tirar o seu estômago fora. E juntar o duodeno... O intestino delgado com o esôfago. Para ficar um aparelho digestivo diferente e tal. Não vai afetar em nada a sua vida. E é para você não precisar fazer... A químio nem a rádio. Aí tá bom. Fui lá para fazer. Dormi. Acordei. E aí, doutor, tudo bem? Falei, não, não tá tudo bem. Porque nós tivemos que abortar a operação. Porque você perdeu a pressão. E perdeu os batimentos cardíacos. Duas vezes. Nossa. E aí a gente, para a terceira, você ia ficar na mesa. Até brinquei com ele. Falei, se eu ficasse na mesa, nem estava sabendo. Nem doí eu nada. E aí eu fui fazer a químio e a rádio. Fiz 25 rádios. E fiz 5 químio. A rádio me derrubou um pouco. Porque eu tinha... Olha quem chegou. Olha quem chegou. Meu bebê. Que saudade. A gente acabou de falar de você. Acabou de falar de você. Puxa aí o mic. Dá para puxar esse mic aqui? Eu puxo. Dá. A gente está aqui falando. Falamos de você. A gente está falando agora desse momento delicado que ela passou de saúde. Falamos de você agora há pouco. Falamos. Falei que você foi uma das pessoas que me ajudou muito. Quando eu tive aquele mau hábito. A minha má palavra com a... Transfobia. Momento de transfobia. E foi ele que me ajudou muito. Mas tudo isso foi resolvido. Foi. Que coisa. Falei que fofo. Entrei que você vai dar um beijo nela. Porque eu preciso maquiar. Mas nossa. Está gato. O cabelo cresceu. Eu fico dois meses sem se ver. Você já muda tudo. Fico. Aproveita que você está aqui. Então fala para todo mundo. 21h30. 9h35 tem TV Fama. Naquela câmera. 9h35 tem TV Fama ao vivo. Assistam. Aí você está barbando. E amanhã a TV Fama tem duas horas. Você está gostando? Eu estou amando. Ainda depois que você botou aquele cenário novo. Ficou muito bonito. Ficou. Ficou lindo. Você está solto. Está livre. Leve. Vou fazer uma selfie. Não é quase cash. Desculpa. Porque eu dou saudades. E o efeito veio para completar nossa equipe. Maravilhoso. Querido. Olha aí. Selfie ao vivo, gente. Aqui para vocês. Está vendo? Eu amo muito. Estava com muita saudade. Tudo acontecendo. Eu vou correr para maquiar. Mas eu vou tentar te ver depois. Quando você sair. Tá bom. Tudo acontecendo. Desculpa invadir. Não tem problema, meu amor. Você que manda. É um querido. Então. Aí. Eles me operaram. E aí durante esse tratamento. É onde eu sofri mesmo. Aí eu tinha uma canseira. Era insuportável. A canseira. Era uma canseira que você. Eu estava assim. Se eu fizesse assim. Eu já estava cansado. Não dava para dar dois passos. Outra. Para engolir. Era um horror. Tudo. Aí eu não tinha apetite para nada. Puxa um pouquinho para frente. Eu não. Não. Pode encostar e puxar para frente. Não. Eu encostei porque eu estava querendo. Interpretar. Interpretar. Uma maravilhosa. E aí. Eu sofri um pouco. Durante umas. Umas boas semanas. Aí nas últimas. Nas últimas duas semanas. Foi melhorando e melhorando. Eu só conseguia comer. Quando eu fazia químio. Que me dava fome. Aí eu vejo hoje. A Simone falar. Que ela tem muita fome. Que não sei o que. É por causa da químio, eu acho. E você também tem. Eu tenho. Eles já exageraram. Falaram que eu arranquei a blusa. Alguns jornalistas falam que eu arranquei a blusa. Para mostrar meu porto. Mas você tem aí. É aqui. E aí serve. Explica para as pessoas. Isso aqui. Normalmente. Quando você faz exame de sangue. Ou você toma remédio na veia. Eles procuram as veias aqui. As minhas são muito fugitivas. E como para fazer a rádio. A químio. Eu precisava ter isso daqui. Isso aqui é um jeito de estar. É um tubinho. Que está ligado na veia. Na veia. Do pescoço. Da horta. E eles botam o soro. A químio. Tudo por aqui. Ou seja. Você não sofre nada disso. E a químio é uma hora que são no mínimo quatro horas. Você tomando aquela irradiação da químio. E o da Simoni está por fora. Você chegou a falar com a Simoni? Então. Eu estou tentando falar com ela. E não consegui ainda falar. Eu amanhã já vou ver se eu consigo falar com ela. Porque eu quero dizer para ela. Olha. Vai com calma. Está tudo certo. Tudo dela também foi rápido. Porque ela foi descoberta rápido. Vai passar tudo isso, Simoni. Você vai sofrer uma semana, duas. Estamos com você. Você já está sofrendo o que a gente tem que sofrer. E pronto. Mas vai dar tudo certo, Simoni. Não fique nervosa por conta disso. Você vai ficar sem fome. Você vai ficar com canseira. Você vai ficar... Não vai ter apetite. Mas... E se você tiver apetite, você coma. Porque precisa comer mesmo. Então está tudo certo. Você vai sobreviver. Como eu estou sobrevivendo. Quando você soube do diagnóstico de câncer... Porque é muito forte quando a gente escuta essa palavra. Eu já perdi familiares com essa doença. E a minha mãe morreu. Eu estou com a minha avó passando por esse problema. Que o dela é o câncer de mama. E assim... A minha irmã foi de câncer de mama. É sempre muito duro receber esse diagnóstico. Principalmente a gente da família. No caso... Você pensou em algum momento assim... Gente, eu vou... Eu vou embora. Eu vou morrer. Eu pensei... Eu pensei exatamente um dia. Foi um dia. Um dia. Falei, bom, eu vou morrer. Mas aí pensou nesse... Câncer não tem cura. Aquelas coisas que vêm na cabeça. Aí depois eu fui vendo. Fui falando com o meu médico. Ocologista. Aí eu fui vendo que não era nada disso. Porque hoje em dia a cura é muito grande. Só é difícil de curar quando já está em mestastas. Então é importante falar isso. Quando já está espalhado. Quando está espalhado. Procurar fazer os exames de rotina. O meu tipo de câncer foi o mesmo do prefeito que faleceu. Sim. O Covas. O Covas. É exatamente o mesmo. Eu tive. Só que quando ele descobriu. Já estava tudo espalhado. Sim. E ele ainda durou bastante tempo. Sim. Então eu... Cada 15 dias eu faço o exame de sangue. Para ver o coagulamento do sangue. Coagulação do sangue. Para não ter embolia. Para não ter nenhum problema com isso. Você se surpreendeu com carinho do público? Meu amor. E uma das coisas que eu falo para você, Simone. Se você estiver ouvindo agora. Isso eu vou dizer para ela também. A primeira coisa. O primeiro remédio que você vai fazer para você melhorar bem. É ter o pensamento positivo. Não se deixa bater. Faça as coisas com alegria. Seja pródiga no seu sorriso sempre. Seja bem-humorada. Mesmo quando você está toda torta. Vai lá bem-humorada. É metade do caminho. A gente elimina de dor. É isso. E o conselho de quem entende do assunto. Ainda estou fazendo. Então cada três meses. Cada quatro meses. A gente faz o PET scan. Que é para ver se não tem mais nenhum outro pontinho. E a gente só vai dizer que está curada do câncer. Depois de seis, sete anos. Você está curada ainda. Eu estou pretensamente curada desse aqui. Certo. O que não impede que daqui a pouco. Tem gente que passa os sete anos no primeiro mês. Depois dos sete anos aparece outro. Sim. Mas isso é coisa de Deus. Deus é que sabe. É verdade. É verdade. Mas seja feliz. Mesmo com o câncer. Seja feliz. Seja feliz.